palavras chaves no Bing ADS você usa só o nome do produto ou também intenção de compra eu uso as duas porém em campanhas separadas uma campanha somente para o nome do produto e outra campanha para a intenção de compra porém intenção de compra as pesquisas são menores e também o CPC mais alto eu tenho mais resultados somente com o nome do produto na gringa as palavras chaves só com o nome do produto